Olá, Zachikos! Tudo bom com vocês? Bom, pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo de como fazer um cookie. Só que não é um cookie qualquer porque vai ser gigante. E eu espero muito que dê certo. E eu espero muito que dê certo por causa... Eu espero muito que dê certo por causa que, assim, eu já fiz cookies, só que eu acho que foi o quê? Uns 5, 4 anos atrás? Faz muito tempo que eu já fiz cookies e nem deu muito certo. Mas hoje vai... Então não é possível que não vai dar fazer os cookies. Porque, assim, na maioria dos vídeos que eu vi que estão fazendo cookies gigante, sempre estava dando errado. Eu só vi o quê? Um vídeo de 4 que deu certo e que ficou um gosto bom. Mas eu acho que é porque não tinha muita experiência. Eu sou cozinheira, cara. Só falta ir para o MasterChef, entendeu? E não sei se vocês perceberam, sempre que a gente vai fazer receita, a gente vai usar esse fundo aqui. Eu não vou usar mais o fundo do meu quarto quando eu for fazer receitas. Porque quando aparecer esse fundo aqui, você já sabe. Receita. Ou vê no título também embaixo. E se você não é inscrito, já vai escrevendo, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixando seu like, me seguindo lá no Instagram, arroba, leib6. E também no meu TikTok, leibandernalilib. Então chega na enrolação e vamos fazer esse cookie gigante. 1, 2, 3, go! Bom, primeiro vamos colocar uma xícara inteira de farinha de trigo sem fermento. 2 colheres cheias de margarina. Açúcar mascavo, mais ou menos 1 colher de sopa cheia. E também açúcar refinado, que é açúcar normal, branco. Também 1 colher de sopa cheia. E mexe bem. 1 gema de ovo, só a gema mesmo, sem a clara. E mexe. Leite, mais bem pouquinho. A metade da metade da metade da caneca. Então mexe bem. E quando a massa estiver nessa consistência, sem grudar nas mãos, com textura de Play Doh, é estar no ponto certo. E depois, 1 colher de chá de essência de baunilha. E mexe. 1 barra de chocolate bem picada. E depois eu mexo com as mãos mesmo, porque é bem melhor. Eu coloquei um pouco mais de farinha de trigo, por causa que estava muito mole quando eu tinha colocado a essência de baunilha. Quando eu coloco a essência de baunilha, fica mais mole assim mesmo. Quando já estiver tudo misturado, eu vou colocar no prato. Moldando bem direitinho nele, até ficar praticamente uma pizza de cookie. E eu guardei um pouco mais de chocolate bem picado, pra colocar mais em cima, pra não ficar só embaixo. E pronto, depois é só levar pro micro-ondas, em potência máxima, a 3 minutos. E prontinho, agora é só comer. Olha como ficou essa massa maravilhosa, bem crocante e ao mesmo tempo bem macia. Já coloquei no micro-ondas por 3 minutos e também esperei uns 20 minutinhos pra ele esfriar. Por causa que assim que você tira do micro-ondas, ele fica meio molinho. E até é possível que você coloque de novo, porque vai achar que tá muito molinho e precisa ir mais no micro-ondas. Só que é normal, tá molinho, tá bom? Você deixa uns 20, 10 minutinhos, aí ele vai secar um pouco mais e vai ficar um pouco mais durinho. Ficou um arraso. Olha só que linda. Olha só que... Eu tô com medo de cair aqui. Mas não vai não, porque tá grudadinho. Olha só que belezura. Ficou bem durinho aqui agora, ó. Durinho. E tá crocante por fora e macio por dentro. Eu queria ainda maior, eu admito. Mas só que vai ficar assim mesmo. É melhor esse tamanho do que nada, né? Ficou praticamente uma pizza de cookie. E agora eu vou cortar pra vocês pra eu experimentar. Vamos lá. Nossa, tá durinha, hein? Delícia, hein? Ai, olha que arraso. Uma pizza mesmo, olha só. Eu cortei que nem pizza, de verdade mesmo. Agora vamos experimentar. Nossa! Fica muito bom. E o cheiro é maravilhoso, porque eu amo o cheiro de baunilha. Não sei se é só vocês, mas sempre que eu pego a essência de baunilha, eu fico toda hora assim. Porque é muito gostoso o cheiro. Olha o do close e do cookie. Olha só. Olha só. Fica muito bom, cara. Muito bom mesmo. Diga o que tu achou, Rodrigo. Muito bom! Nossa! Coloquem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Gostaram? Deu uma gana boca? Essa é a minha intenção. Ou comentem também qualquer coisa. Eu dou like em todos, vejo todos os comentários. E também pra dar engajamento pro vídeo, gente. Dê o like, se inscreva no canal e comenta. Estamos lá. Deixem o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem muito like. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Fui! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti